Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o Claudimar Pedrosa, eu sou policial civil há 10 anos no estado do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, eu vou falar dos ganhos dos policiais civis na região do Sudeste. Então, eu vou falar sobre Polícia Civil de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Tem uma tabela no site da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, a CobraPol, que mostra anualmente o ranking das polícias civis. Essa tabela é ótima para a gente utilizar como referência, só que tem alguns detalhes que são importantes nós prestarmos atenção, porque, muitas das vezes, ali não consta todos os ganhos ou não tem as previsões futuras de ganhos que serão atualizados. Inclusive, tem uma surpresa muito negativa de um valor que fará muita diferença para concursos futuros, principalmente na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, se você pretende fazer concurso para a Polícia Civil do Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, fica comigo até o final desse vídeo. Bora para a minha tela aqui para falar sobre os ganhos. A gente tem essa tabela aqui da CobraPol, da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada sobre os ganhos aqui de todas as polícias civis de todo o Brasil. Tem os ganhos no início e no final da carreira. E, como eu falei, ela é ótima para a gente utilizar como uma referência, porém, alguns ajustes precisam ser feitos. E, aqui no meu canal, eu já gravei vídeo detalhado sobre os ganhos em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O único que eu não fiz detalhado do Sudeste foi São Paulo. Então, sobre esses três estados aqui, eu tenho informações importantes para você que pretende fazer um desses três concursos. Então, eu já vou jogar na tela para você aqui, já os quatro estados do Sudeste aqui, os ganhos no início e no topo de carreira desses quatro estados aqui. Então, a gente tem aqui, Minas Gerais, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil, depois... Minas Gerais, no início da carreira, R$ 5.097 e no topo da carreira R$ 16.500. Eu fiz um vídeo falando dos ganhos da Polícia Civil de Minas, daqui a pouquinho eu vou contar os detalhes aqui com vocês, mas existe uma diferença aqui no início da carreira, tá? É mais do que isso daqui se a gente considerar uma gratificação que é recebida a cada três meses. Eu vou mostrar para vocês. Uma outra ponderação que eu fiz também, que lá no vídeo eu falei, no finalzinho do vídeo lá, os ganhos no início e no fim de carreira, eu falei que era superior a R$ 16.000. Só que durante o vídeo eu mostrei contra-cheques, e são mais de 200 contra-cheques, que ultrapassam os R$ 20.000. Depois, um colega que fez a Cadepal junto comigo, hoje é colega da Polícia Civil do Rio de Janeiro, me falou que alguns policiais que são muito antigos recebiam um quinquênio e que fez com que esses ganhos subissem muito. Então, colegas mais antigos da Polícia Civil de Minas Gerais é que ganham esses valores superiores a mais de R$ 20.000. R$ 20.000, R$ 22.000, R$ 25.000. A galera que entra agora chega nesse topo aqui de carreira. Então, seguindo a ordem do início de carreira, a gente vai para São Paulo. São Paulo, o início de carreira R$ 7.350 e o topo de carreira, muito baixo, R$ 12.800. Pode ver que o topo da carreira de Minas é bem superior ao topo da carreira de São Paulo. Em contrapartida, o topo da carreira de São Paulo é bem superior, o início de carreira de São Paulo é bem superior ao início de carreira de Minas Gerais. Lembrando que aqui é uma estimativa. Como em São Paulo eu não fiz um vídeo específico, eu não sei te dizer se tem algum ajuste aqui ou algo que precisa ser comentado, alguma gratificação extra, alguma previsão de ganhos e de aumentos futuros, mas é o que a gente tem aqui no site da Cobra Paul. Serve como uma referência ótima para você ter um parâmetro de quanto ganha em cada estado. Vamos seguir para o Espírito Santo. Início de carreira no Espírito Santo, R$ 7.518 e no topo da carreira R$ 15.088. Esse ganho aqui do Espírito Santo já mudou drasticamente e a gente terá uma atualização agora em dezembro de 2024, outra em dezembro de 2025 e outra em dezembro de 2026 já prevista em lei. Tivemos a unificação também dos cargos da Polícia Civil do Espírito Santo. Primeiro Estado do Sudeste a promover a unificação efetiva dos cargos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem uma lei orgânica que foi aprovada em 2022 que trazia, que trouxe a previsão de unificação de dois cargos, inspetor e oficial de cartório. Porém, até o presente momento, nenhuma efetiva unificação aconteceu. Porém, agora há uma discussão que no Rio de Janeiro a gente tem a unificação também do cargo de investigador. Então, daqui a pouquinho eu vou falar detalhes aqui do que a gente tem de novidade no Espírito Santo. E Rio de Janeiro, aqui no site da Cobrapol, a gente tem aqui o início da carreira da Polícia Civil do Rio de Janeiro em R$ 9.088. E o topo da carreira R$ 18.333,09. Tem só um detalhe aqui que o início da carreira na Polícia Civil do Rio de Janeiro é um pouco menos do que isso daqui. O topo da carreira está certinho aqui. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, esse valor aqui está bem fidedigno aqui. E esse aqui também está, não fosse um pequeno detalhe ali que eles consideraram uma gratificação como se fosse um valor cheio, mas na verdade é um detalhe. Isso aqui é um ajuste que a gente vai fazer e vai trazer aqui para vocês. Então, já existe uma lei orgânica estadual nossa que traz a previsão de unificação de dois cargos, porém tinham deixado de fora um outro cargo, que é o cargo de investigador. Então, teremos três cargos unificados. Lembrando que essa tabela aqui, ela leva em consideração os policiais civis que atuam na parte que tem investigação ou cartorária. Então, investigadores, oficiais de cartório, escrivães, inspetores, agentes de polícia, considerando cargos de nível superior. Então, em resumo, essa tabela aqui servirá para nortear futuramente o cargo de oficial investigador de polícia civil no Brasil. Nome esse, que foi o nome adotado pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Então, daqui para frente, adotaremos essa nomenclatura. Daqui a pouquinho eu vou trazer um valor atualizado aqui no meio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está aqui, eu vou marcar depois aqui, vocês vão ver a diferença absurda que nós teremos nos ganhos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para baixo, para quem entrar nesse concurso no futuro. Quem já fez concurso da Polícia Civil e está aprovado, aguardando convocação, não sofrerá com esse mal que eu mostrarei daqui a pouco. Inclusive, colegas que fizeram concurso da Polícia Militar e entrarão nesse último concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também sofrerão desse mal. Daqui a pouco eu trago para vocês. Agora, bora aqui mostrar na minha tela algumas informações de vídeos que eu já gravei aqui com esses ajustes que eu falei. O primeiro deles aqui, Polícia Civil do Rio de Janeiro mostrando o cargo de inspetor e de oficial de cartório. A referência ali da tabela da Cobra Paul leva como base esse ganho aqui. Só que o que eles fizeram aqui? Eles, em vez de R$ 8.885,47, eles colocaram lá um valor de R$ 9.000 e poucos reais. Esse valor de R$ 9.000 e poucos reais dá exatamente essa gratificação aqui, está vendo? GHP de 100%. Só que o início da carreira de um policial civil no Rio de Janeiro não é com GHP de 100%. Você começa com 90% de GHP, depois você pode, assim que você entra na Polícia Civil, você pode iniciar um curso, depois averba esse curso lá na instituição e pode, assim, no primeiro mês, já juntar esse curso e pedir a averbação. Inclusive, já no segundo mês, você já consegue começar ganhando 95%. Depois que esse processo é autorizado e aprovado, aí você pode enviar um segundo curso lá, que tem alguns cursos na nossa plataforma interna de cursos online, para você conseguir averbar e majorar a sua gratificação de habilitação profissional para 100%. Aí, sim, o valor passa a ser, inicialmente, R$ 9.000 e poucos reais, como consta lá na tabela. Deixa eu ver aqui a tabela, início de carreira da Polícia Civil do Rio de Janeiro, R$ 9.088,36. Então, dá exatamente esse valor aqui, bruto, no início de carreira com GHP em 100%. Pessoal, para quem não entrou ainda, vocês vão ver que o processo é bem simples de ser feito. Existem algumas coisas ali, alguns detalhes burocráticos no início, como, por exemplo, o curso tem que ser exatamente de 40 horas, não pode ser curso de 60 horas. Se você juntar um curso inicial de 80 horas, por exemplo, eles não aceitam. Então, tem que ser um curso cravado, de 40 horas, na plataforma que a gente tem, tem esse curso. Para depois que eles autorizam esse, você começa a receber, aí você faz um outro processo pedindo a majoração para 100%. Esse aqui é o inicial ganho líquido aproximado de um policial civil no Rio de Janeiro. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o topo da carreira da Polícia Civil. Esse vídeo aqui, eu gravei, tem um mês, falando quanto ganha um policial civil no Rio de Janeiro. Então, os links para esses vídeos que eu estou mostrando aqui, sobre cada um dos cargos em detalhe, eu vou deixar na descrição aqui, caso vocês queiram assistir também, que aí você pode ver em detalhe cada um dos três cargos que eu já fiz vídeo aqui para vocês. Então, aqui, o topo da carreira na Polícia Civil, considera o quê? Considera a máxima GHP de 100% e um outro valor que é muito relevante aqui, que é o triênio, que dá aqui, no total, no seu topo da carreira, um total de R$ 5.665,41. Então, esse triênio aqui faz uma diferença muito grande. Outra coisa também, o vencimento do topo da carreira, ele é bem mais alto do que o vencimento no início da carreira. Você tem o vencimento de sexta classe e depois você tem o vencimento da classe de comissário. Então, o ganho no topo da carreira chega a R$ 18.333,09 e chega aqui, mais ou menos, aqui, nesse valor líquido aqui. Só que, qual que é o detalhe? O triênio foi extinto no estado do Rio de Janeiro. Então, concursos futuros e, inclusive, o concurso atual da Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem mais o triênio. Então, os colegas que fizeram o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro não contarão mais com essa gratificação que é o triênio. Isso fará uma diferença muito grande para concursos futuros. Quem já fez o concurso, mesmo que ainda não entrou e está aguardando, na Polícia Civil, tá? Polícia Civil, quem já fez o concurso de 2021, está aguardando ser chamado. Pode ser chamado até lá, 2027. Quando entrar, terá o triênio garantido. Então, contará o seu tempo de serviço público antes de ter entrado na Polícia Civil e, a partir da sua entrada, também, dali para frente, o seu triênio. A cada três anos, você recebe uma gratificação que vai adicionando. A primeira é de 10%. Depois, a cada três anos, você tem um incremento de mais 5%, podendo chegar, no máximo, a 60%. Aproximadamente 30 anos de serviço público para você conseguir chegar nesse máximo, que é de 60%, que aí dá uma diferença muito grande no seu ganho final. Vamos para o próximo aqui, que eu vou comentar. É sobre... Ah, só um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na minha outra tela aqui. Olha a diferença que dá. É absurdo, né? Mas olha a diferença que dá, para vocês terem uma ideia. Deixa eu só tirar os outros estados aqui. Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. Esse aqui é o ganho atual, considerando aquilo que eu falei também, que o inicial é um pouquinho menos do que isso daqui, só que o final é exatamente isso daqui. Agora, como é que vai ficar para quem fizer um concurso futuro da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Olha só que absurdo o topo da carreira. R$ 12.667,68. Vamos incluir os outros estados para a gente ver como é que vai ficar? Vamos tirar o Rio de Janeiro aqui, o atual? Deixar só como é que vai ficar no futuro? Olha só para onde vai o topo da carreira da Polícia Civil, sem a aplicação de triênio nenhum. É o pior topo de carreira do Sudeste, um dos piores do Brasil sem o triênio. Então, é absurdo o que acontecerá com colegas futuros, caso não tenha a alteração ou a adição de alguma gratificação de tempo de serviço para compensar a ausência da retirada do triênio que nós tivemos recentemente pelo governo do estado. Lembrando que o triênio é uma gratificação que tinha de todo o servidor do estado do Rio de Janeiro. Então, todo o serviço público do estado do Rio de Janeiro que tinha triênio não tem mais. Então, próximos concursos, ninguém mais faz jus ao triênio. Próximo é da Polícia Civil do Espírito Santo. Também é um vídeo que eu gravei, tem cinco meses. Esse vídeo, na ocasião, eu mostrei os ganhos iniciais de um policial civil no Espírito Santo. E eu fiz um outro vídeo recente também, mostrando uma tabela já de atualização. O Espírito Santo saiu na frente com a unificação dos cargos. O Espírito Santo unificou o cargo de agente de Polícia Civil, investigador de Polícia Civil e de escrivão de Polícia Civil no cargo de oficial investigador de polícia. Então, o Espírito Santo saiu na frente no Sudeste. Foi o segundo estado, a segunda Polícia Civil do Brasil a promover a unificação dos cargos. Tem só um detalhe aí que eles vão exigir somente o bacharelado, não vão aceitar a licenciatura e nem o tecnólogo. Essa foi a escorregada, no meu ponto de vista, que eles deram. Na minha opinião, está em divergência com a lei orgânica nacional, só que, infelizmente, quem poderia requisitar qualquer tipo de ilegalidade não o fez. Que seria o governador, a Assembleia Legislativa. Agora tem outros que podem suscitar esse pedido aí, mas, infelizmente, agora é depender da sorte agora para alguma alteração ser feita nesse sentido aí. Já falei sobre isso nesse vídeo aqui também. Nesse vídeo aqui eu comento sobre essa mudança que tivemos aqui. Então, vale a pena também assistir esse vídeo aqui. Com um detalhe, já tivemos o reajuste. Agora, em dezembro, já tivemos o reajuste. Atualmente, já tem uma aplicação de um ganho adicional. Só que em dezembro desse ano, já agora de 2024, o inicial já passará para 8.171. Com um detalhe, nesse vídeo aqui que eu estou mostrando na tela, eu não comentei um adicional que tem na Polícia Civil do Espírito Santo, que é o auxílio alimentação. Então, você adiciona R$ 600 a esse ganho aqui, além de um auxílio fardamento. Então, a partir de dezembro, agora, você coloca 8.171 mais R$ 600. Então, vai para R$ 8.771 mais um auxílio fardamento, que é anual, que agora me fugiu da memória agora de qual é o valor. Acho que é entre R$ 1.500 e R$ 2.000 anualmente. Então, você tem aí um acréscimo também desse valor. E já tem um calendário. Dezembro de 2024, de 2025 e de 2026. Início de carreira em 2026 vai para R$ 8.838 mais os R$ 600 do auxílio alimentação, mais o anual auxílio fardamento. Então, isso aqui vai aumentar muito. A Polícia Civil e o topo da carreira aqui é R$ 17.800, se eu não me engano, mais os R$ 600. O topo da carreira da Polícia Civil do Espírito Santo e o início da carreira passou a ser, então, o melhor do Sudeste, ultrapassando o Rio de Janeiro. Principalmente quando a gente considera aquela alteração que nós teremos em concursos futuros para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Que ficará muito defasado os ganhos. Você que está procurando material para estudar, fica prestando atenção aqui nesse vídeo que no final eu vou te dar uma dica aqui para você que quer começar a sua preparação. Então, fica ligadinho. E agora, por último, o que eu fiz também em vídeo detalhando é o da Polícia Civil de Minas Gerais, que não unificou o cargo. O edital já foi publicado, está aberto. As inscrições estão abertas e o edital já está na praça. E as inscrições vão até agora, novembro do próximo mês agora. O que tem de diferente com relação à tabela da Cobra Paul? O inicial. O inicial lá que consta está R$ 5 mil e um pouquinho lá, né? Só que se a gente considerar uma gratificação que o policial recebe a cada três meses... Olha, aqui na tela mesmo eu já mostrei a comparação. Esse daqui é um contra-cheque que mostra o ganho normal e aqui mostra já com o ganho adicionado aqui uma gratificação que tem de R$ 2.133, que acontece a cada três meses. Então, se a gente considerar que além do ganho normal de mês a mês, a cada três meses tem certinho ali uma gratificação de R$ 2.133, a gente chega numa média mensal de R$ 6.043. Então, quando a gente olha ali a tabela da Cobra Paul, a gente não consegue ver esses detalhes que eu estou falando aqui para vocês. Por isso que é importante você pegar aquele cargo que você tem interesse ou aqueles cargos que você tem interesse e procurar um vídeo detalhado sobre aquele cargo. Por isso que eu tenho vídeo aqui sobre cada um dos cargos, só não tenho ainda sobre a Polícia Civil de São Paulo. Então, falta ainda eu fazer um vídeo parecido como esse para a Polícia Civil de São Paulo, mostrando ali os ganhos detalhados. Então, tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Infelizmente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ficar lá para a lanterna num próximo concurso porque não contará com o triênio. Então, não pode contar com aquele adicional que a gente tem ali a cada três anos. Para vocês terem uma ideia, se tirar o triênio do meu contra-cheque hoje, eu ganho hoje menos R$ 1.500. São R$ 1.500 a menos nos meus ganhos. É muita diferença que o triênio faz no contra-cheque do servidor público do estado do Rio de Janeiro, sobretudo do Policial Civil. Então, deixe o seu comentário nesse vídeo aqui. O que você achou desse vídeo aqui? Eu fiz um trabalho aqui bem detalhado de pesquisa e eu reuni as informações de todos os vídeos que eu já gravei aqui. Alguns vídeos, quando a gente grava pela primeira vez, a gente às vezes até erra em alguma coisinha ali, uma informação igual o de Minas, que naquela ocasião eu encontrei lá o contra-cheque dos colegas que já trabalham há mais tempo e tem aquele quinquênio, que hoje não tem mais, e depois um colega já me alertou sobre isso. Isso vai servir para quê? No vídeo que eu for lançar no ano que vem, eu já sei dessas informações. Então, a gente vai trabalhando para ir ajustando e sempre melhorando para levar a melhor informação possível para você. Agora, você que está procurando material para começar a sua preparação, esses quatro estados aqui são estados que você pode estudar com um material de qualidade e se preparar para todos eles praticamente no mesmo momento. Por quê? As disciplinas que você estuda para qualquer uma dessas polícias aqui, elas são muito parecidas. Tirando, eu acho que Minas Gerais, que distorce um pouco em algumas disciplinas, que tem algumas disciplinas que não tem em nenhum dos outros três estados, os outros têm praticamente 80% de similaridade ali entre o conteúdo estudado por todas elas. Então, quando você se prepara para um, você está se preparando para todos eles. Mesmo em Minas Gerais, que é um pouco diferente, você aproveita mais do que 60% do conteúdo. Então, a dica que eu posso te dar é assista ao vídeo que eu vou deixar no final aqui em que eu falo sobre a assinatura ilimitada do GRAM Cursos. Na minha opinião, é um dos melhores materiais para você começar a sua preparação. Pode ser por videoaula ou por material em PDF. Ambos são completos. Então, você pode estudar só pela videoaula ou só pelo PDF e os materiais são independentes e autossuficientes. Além disso, a assinatura ilimitada te dá acesso a uma plataforma de questões completas. Então, questões, inclusive, com comentários. Além disso, também você tem a oportunidade de fazer simulados periódicos. Sempre saem simulados quando o concurso é lançado. Nesse momento, agora, para vocês terem uma ideia, já tem lá dois simulados disponíveis para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. E o cronograma são de oito simulados no total até o dia da sua prova. Então, aproveita, assiste o vídeo no final aqui e deixe a sua opinião. Não esqueça de deixar o like também e comentar. O que você achou desse vídeo aqui e o que você achou que ficou faltando eu comentar aqui? Um forte abraço. Até a próxima e valeu!